3. Literatura de Cordel e Imagens do Sertão, aqui com vocês, Carlos Mises Pílula, a Edilene Ferreira tá aqui comigo. Hoje nós vamos gravar, pessoal, o romance A Velha Misteriosa que Anda Assombrando os Namorados, do autor Manuel do Almeida Filho. Pessoal, hoje, dia 10 do 6 de 2002, nós estamos ao vivo e depois esse cordel será postado de forma separada aqui no canal Literatura de Cordel e Imagens do Sertão. De tempo em tempo aparece fantasma a população, é pena que muita gente não acredita em visão, porém todo mundo corre se vê uma assombração. Vem aparecendo agora, em lugares afastados, uma velha mascarada assombrando os namorados, muitos casais em colóquio já têm corrido assombrados. A velha tem várias formas, às vezes ela aparece, com uma foice no ombro, duas asas e acontece, que de longe é pequenina, quando chega perto cresce. A cara é uma caveira, venta grande e boca funda, os olhos faz com fogo, maltrapilha a roupa imunda, às vezes é baixa e gorda, outras é magra e corcunda. Cheia de tanto mistério, dizem até que é a morte, porque anda com a foice, para decidir a sorte, de quem desobedece ela, para ela não tem foche. Tem vezes que aparece, vestida de mini saia, de maiô ou de biquíni, passeando pela praia, quem avisa essa marmota, quando não corre desmaia. Esse fantasma assombroso, num dia só aparece, em quatro ou cinco lugares, e depois desaparece, às vezes sobe da terra, e outras dos ares desce. Os casais de namorados, que namoram no escuro, em lugares afastados, esquinas ou pés de muros, estão correndo assombrados, a velha está dando duro. Esta velha já foi vista, em Recife e Maceió, Aracaju e Salvador, Fortaleza e Mossoró, perseguindo os namorados, à procura de um coió. Sim, porque o que ela quer, é ser amada no duro, quando encontra namorados, agarrados no escuro, tenta pegar o rapaz, e levá-lo ao pé do muro. Dizendo vem cá meu anjo, dá um beijo em minha boca, sacia minha paixão, essa vontade tão louca, tudo para mim é nada, e toda desgraça é pouca. Aconteceu lá no Recife, numa esquina do mercado, tinha um casal de bombinhos, um com o outro agarrado, que entre os dois não passava, nem pensamento encebado. Quando foram vendo a velha, a moça correu na hora, ela agarrou o rapaz, dizendo não vá embora, porque dessa vez você vai ver como se namora. O rapaz disse te dana, me gera a cara da peste, ela respondeu meu filho, comigo você se veste, eu sou uma velha fogo, a rainha do nordeste. O moço não tinha visto, nunca uma cara daquela, fez um movimento brusco, e deu um encontrão nela, livrou-se, porém deixou a camisa nas mãos dela. Correndo, essa fantasma, correndo ela ainda ouviu, ela dizia meu pimpolho, venha receber de mim, um beijinho em cada olho, eu sou mais uma pimenta, para botar lá no seu molho. O rapaz ainda hoje, vive assombrado com medo, não quer dizer o nome, há quem conta o seu segredo, a moça nunca mais viu, o namoro acabou cedo. A velha também surgiu, em Maceió na levada, um cabeludo beijava, a boca lá da namorada, quando tornaram do beijo, virou a marmota encostada. A velha disse, fanhosa, venha cá meu anjo mudo, do jeito que eu estou agora, eu adoro a vida, eu adoro tudo, para dar um beijo quente, na boca de um cabeludo. A moça não suportando, a emoção desmaiou, quando tornou estava só, não sabe o que se passou, faz um mês e nunca mais, o namorado o avistou. Em Aracaju também, ela já apareceu, foi vista na Baixa Fria, onde agarrou o Romeu, deixou-lhe a cara babada, de tanto beijo que deu. Esse contou-me, porém, pediu-me todo o segredo, porque disse que não gosta, do nome dele em enredo, mesmo porque quando fala, fica tremendo de medo. Ele contou que uma noite, levou a sua pequena, a um canto bem discreto, para ensaiar uma cena, lá começou dando beijos, e abraços na morena. Daí a pouco ele viu, que um vulto se aproximava, apesar da escuridão, a coisa se destacava, pegou no cabo da faca, porém não se sustentava. A moça com toda força, se agarrava mais a ele, arrochando e empurrando, dando mais aperto nele, e o fantasma ia crescendo, já estava acima dele. Ele viu bem que não era, coisa boa deste mundo, quando ouvia a voz espanhosa, só tinha moça vagabundo, para ir comigo agora, residindo o rancho fundo. Na voz a moça caiu, saiu, numa carreira embalada, ele desmaiou só vendo, uma velha desdentada, já belijando a sua cara, deixando-a toda babada. Acordou a meia noite, disparou apavorado, chegando em casa passou, vários dias assombrado, quando se lembra ainda hoje, fica todo arrepiado. Lá em Salvador, a velha, chegou em Rio Vermelho, há um casal de namorados, em frente dobrou um joelho, disse fanhosa, meninos, vou lhe mostrar um espelho. A moça vendo cacaveira, correu mais do que um trem, o rapaz também correu, a velha disse, meu bem, espero que eu quero ver, o que é que o baiano tem. A moça já ia longe, o rapaz corria atrás, a velha no mocotó, dizendo, espere rapaz, para eu lhe apresentar, como uma namorada faz. Sempre olhando para trás, o rapaz escorregou, caiu dentro de um buraco, a velha se esparramou, por cima dele, porém, o coitado desmaiou. Acordou de madrugada, com o corpo machucado, o rosto muito vermelho, todo mordido e babado, dos beijos que recebeu, ainda hoje está lembrado. Em Fortaleza um rapaz, fazia uma brincadeira, com a sua namorada, a sombra de uma jaqueira, quando a velha apareceu, com a cara de caveira. Foi dizendo cearense, a minha volta é cruel, vou beijá-lo para ver, se tem os lábios de mel, na minha boca de açúcar, você vai sentir o fel. A moça tinha corrido, quando o rapaz quis correr, a velha pegou, dizendo, o meu beijo é de doer, se você não aguentá-lo, será capaz de morrer. Nisso o rapaz esmaiou, entre os braços da maldita, acordou no outro dia, contando a sua desdita, quando se lembrava do caso, ainda hoje o vomita. Um casal de namorados, viu a velha em Mossoró, o rapaz deixou a moça, e correu de fazer dó, a velha não o pegou, mas a moça ficou só. A velha anda por aí, lambuzando os namorados, muitos dizem que já viram, e foram bem lambuzados, isso é comum o futuro, dos que vão para o escuro, a busca de ser beijados. Manoel da Almeida Filha, a velha mentirosa que anda assombrando os namorados, aqui o acróstico do grande autor, Manoel da Almeida Filha.